Chegamos ao fim, eu viajo domingo, haverá reunião, quem vai pregar é o Adailton, lá no Teatro Universo, esse domingo, e eu só volto com você para fazer o Papo de Graça na segunda-feira da outra semana, essa próxima semana, de segunda até, aliás, volto na terça da outra semana, essa próxima semana agora, do dia 31, 1º de agosto, até o dia 5, sexta-feira, 5 por aí, ou 6, eu estou fora, estarei fora com o Adriano, então nós vamos ter repetições dos Papos de Graça nos horários deles, nas rotinas do Papo, e durante as tardes haverá os programas que acontecem à tarde, aqui ao vivo, com você, tá bom? Não esqueça de ajudar a Vem VTV, a gente conta com o seu carinho, sua ajuda, sua colaboração, ela se torna totalmente imprescindível para nós, tá bom? Um beijo para todo mundo, orem por mim, orem por nós, mas hoje eu peço especialmente, ore por mim, eu preciso das suas orações, ore por mim, dessa vez eu estou pedindo. Deus te abençoe, te guarde, seja contigo e com a tua casa, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, e que Ele nos dê paz, no nome de Jesus. Bye, bye, planeta Terra. Vem VTV, o canal é você. Vem VTV, o canal é você. Vem VTV, o canal é você.